Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo no canal Arte Artesanato vou mostrar para vocês aqui hoje um pouco da nossa produção de vassouras de garrafa PET e como a gente faz para cortar as nossas vassouras de garrafa PET esse é o modelo vassoura de bruxa, essa é a produção da semana temos aqui 70 vassouras, ainda temos algumas para retirar da nossa grelha e aprontar para poder deixar ela nesse formato então, para cortar as nossas vassouras de garrafa PET a gente usa esse modelo de guilhotina que temos aqui essa guilhotina é totalmente artesanal ela é feita com tesourão de jardinagem trabalhei bastante tempo com guilhotinas em uma metalúrgica e já ia comprar uma guilhotina daquelas profissionais que custava algo em torno de 450 reais tem dela até de 600 reais só que vendo essa ideia no canal do nosso amigo Giorgio Abrantes eu resolvi fazer como essa aqui e realmente, para cortar a vassoura de garrafa PET eu não encontrei algo parecido essa aqui, por eu já ter trabalhado bastante com ela ela está um pouquinho folgada ela precisa de alguns processos de arregulagem mas dá para trabalhar tranquilamente vocês vejam a precisão com que essa guilhotina trabalha eu já sei como que é o processo de uma guilhotina profissional e resolvi fazer assim porque aquelas facas da guilhotina profissional quando cega, é um Deus nos acuda para poder amolar então para o nosso trabalho aqui pessoal você que faz vassoura de garrafa PET tranquilamente e absolutamente você vai ter uma boa eficácia na sua vassoura vocês reparem que a vassoura ficou igualzinha eu queria explicar também então gente, no nosso último vídeo eu falei assim que foi uma técnica para adiantar a produção de vassoura só aqui, a realidade da gente aqui a gente tem 70 vassouras aqui perdão, quase não falava e temos mais para lavar a gente vai já depois de pronta depois que a gente deixa a vassoura assim a gente vai e lava aí houve um comentário assim como se a gente não lavasse as garrafas a gente não lava as garrafas mas depois que a vassoura está montada a gente vai lá e lava a vassoura tem umas garrafas que a gente lava sim que são as garrafas que vem para a gente daquelas pessoas que usam leite de gado para poder vender aí essas garrafas vêm com um odor muito forte e o que eu queria dizer é isso aí pessoal que a gente lava após a vassoura estar assim então eu vou mostrar para vocês mais uma vez a eficácia da nossa guilhotina vou mostrar para vocês isso aqui é surpresa dentro para quem ia gastar 450 reais para comprar uma guilhotina para cortar minhas vassouras de garrafa 7 poder com 35 reais na época que eu comprei essa daqui e ó utilizei o cabo dela aqui o cabo dela eu utilizei esse cabo aqui eu poderia ter deixado ele um pouco mais mais curto né para ter um pouquinho de mais instabilidade mas assim também está dando certo está muito bom ó bem eficaz a nossa guilhotina para nossas vassouras de garrafa PET assim ó perfeito é igualzinha então pessoal gostaria de pedir a vocês aí aquele like porque isso faz com que o nosso trabalho seja compartilhado mesmo que você não compartilhe para outro alguém naquela parte de compartilhar o seu like aquele joinha assim ó significa muito com certeza ele vai ser indicado para outras pessoas e outros conteúdos com o que você assistiu o YouTube vai automaticamente indicar para você então um forte abraço a todos só que uma quarta-feira para vocês né e até a próxima se Deus quiser